A aventura vai começar, todos juntos vamos desistar, um de Mac e seu amigo Peck, diversão é aqui, Chumileps! Isso, Jorjão, você vai confusão, hein? Moça, só me lembra uma coisa, por que a gente tá indo pra cozinha da Chumileps? Ah, moça, eu não sei, só sei que o Tim pediu pra gente trazer uma poção de encolhimento e outra pra gente ficar grande de novo, mas eu acho que é um problema com o Jorjão, hein? Ai, Mike, alguma coisa com o Jorjão na cozinha, galera, assim, não sei, Jorjão, cozinha, comida, nunca é coisa boa Nunca é coisa boa mesmo, hein, moça, já sei que vai ser uma confusão daquelas, enfim, vamos descobrir lá o que que é Vamos lá, então, bom, o que que você acha que é alguma coisa? Será que o Jorjão entrou no portal e foi pro mundo da comida, sei lá, alguma coisa assim? Gutim! Eu não sei, hein? O que aconteceu, Gutim? E eu só não? Então, fica pequeno que eu vou explicar pra vocês Por que fica pequeno, Gutim? Ué, fica melhor, hein? Ah, moça, vem cá, sobra na mesa aqui que a gente vai ficar pequeno Mike, você tem certeza, moça? É melhor o Gutim explicar pra gente, antes da gente ficar pequeno, moço Ah, moço, o Gutim, ele sabe o que tá falando, tá? Ele é meio confuso às vezes, mas enfim, vamos ficar pequeno? Ah, tá bom, vai, bora 3, 2, 1, e vai Chegamos, Mike? Chegamos, moço, olha só A gente não chegou, não, funcionou Caraca, olha que da hora, moço Caramba, galera, a gente realmente ficou pequeno E, Mike, a cozinha é gigantesca Vinhendo por outro ângulo, hein, moço? É, quando a gente tá pequeno, as coisas são bem fininhas E aí, Gutim, beleza? Então, funcionou, né? Vai funcionar, vai ser pequeno aí, o grande aqui, ó Caramba, então Gutim, você tá meio rouco, não tá? Eu tô um pouco rouco, hein? Tá bom, mas enfim, Gutim, você tem certeza que o Jorjão tá aqui? É só a gente procurar o Jorjão que a gente vai encontrar ele, certo? Você vai procurar, hein, só procurar ele, hein? Ok, 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 onde você acha que ele poderia estar? Ué, comida, hein? Mas, Gutim, a gente tá na cozinha, qualquer lugar da comida Eu entendi o que o Jorjão fez, moço O quê? Ele quis ficar pequeno pra comida ficar maior Ah, daí dá a sensação que ele tá comendo mais, né? Sim, ô, o Jorjão, ele é esperto, hein? Você devia ser assim também, Gutim Ah, eu sou esperto também, hein? É, mais ou menos, né, Gutim? Mas de qualquer jeito, Gutim O que negócio é esse aqui, presente do Gutim? O que tem aqui dentro? Olha, você deu, então, olha, espada, comida, um hang glider E um pouco, então, de armadura de couro azul e verde pra mim, pro Mike Apresentou, hein, Gutim, olha só? Né? Foi uma excelente coisa que você entregou pra gente, hein? Mas, enfim, a gente vai procurar, então, o Jorjão, o Gutim, qualquer coisa, a gente dá um grito E, caramba, Mike, muito legal saber que a perspectiva que o Gutim tem das coisas É diferente da nossa, porque ele é pequeno e ele tem um ângulo de visão diferente, né? É porque ele enxerga tudo assim, né? Tudo pequeno e a gente, já que é maior, acaba não percebendo os mínimos detalhes É que nem ele Né? Mas muito da hora mesmo, Gutim Então a gente vai atrás do Jorjão e já volta, cara Deseja boa sorte Caramba, e esse lugar, essa aqui? Que maluquice Sim, eu acho que tá pequeno Deve ser algumas, sei lá, algumas ranhuras Não sei Né, então Nossa, mas que sinceramente, moço Sabe o que você tá me lembrando? Que? Aquela sua empresa de detetização que a gente fez alguns episódios atrás, galera Onde eu e o Mike, a gente teve que detetizar uma casa Ah, mas a cozinha do Chimuleves é limpa Tem aqueles insetos, hum, meu Deus Mike, não é limpa Meu Deus, que que é isso, Mike? Isso não tinha na última vez que a gente detetizou? Nossa, que que é isso? Que que é isso? Não sei A gente acaba não vendo Que que é isso? É um grilo? É um grilo? Caramba Ai, galera, eu tenho medo de grilo Na verdade, eu tenho medo de qualquer inseto Pelo menos uns insetos Mata, mata, mata Meio bizarro Que longe, moço Caramba, caramba A gente vai ter que ir atrás, galera Ok, então Mike, você tem certeza que o Jorjão sobreviveria a isso, moço? Ah, moço Só o Jorjão e o Jorjão não é fraco, não A gente já sabe disso, hein Eu sei Talvez quando na escola era um pouco fraco Mas depois, fi O Jorjão virou uma bala Sabe o que, galera? Ai, ai, esse bicho Calma, calma, calma Boa Ele caiu embaixo Nossa, morreu Caramba aqui, galera A gente vai ter que, então, desbravar a cozinha inteira Em busca do Jorjão Sendo que a gente nem sabe se o Jorjão realmente está aqui Ele poderia ter simplesmente ido embora da cozinha E ter ido para outro cômodo, moço Sim, pois é A gente tem que ver se ele está aqui Mas eu acho que ele está aqui, moço O Jorjão não vai embora da cozinha É, ele não iria embora ainda Mas se o propósito dele ter ficado pequeno Foi justamente o que você falou agora, né Deixar as coisas maiores Para ele ter a sensação de que ele está comendo mais, né Sim, moço E agora a gente vai ter que descer aqui Então tenta meio que descer com o Hanglider Para não perder tanta vida Ok, então eu já ativo o Hanglider aqui Pula E a gente vai para onde, moço? Então vamos descer aqui nessa parte Que é tipo uma mesinha Ok, ok, ok Ah, meu Deus, Peck Tem alguma coisa ali muito doida Mike, estou parado aqui, Mike Onde que é parar, moço? Estou aqui, estou aqui Estou aqui embaixo, Peck Ah, tá, ok, entendi Ah, Peck Calma, estou chegando, estou chegando O que é isso? Aí, Mike, cheguei, 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 cheguei O que é isso aqui, moço? O que é isso? Olha só, Peck O que caiu? É açúcar No caso deve ser da formiga, não é? Sim, tem uma formiga aqui, ó Olha, a formiga tropa açúcar, então Olha, tem tanto Olha aqui, tem várias Nossa, Mike, sinceramente A gente tem que detetizar A nossa própria cozinha, moço Nossa, bom Vamos aproveitar Procurar o Jorjão E meio que detetizar também E moço, acho que o Jorjão passou por aqui Passou, né? Esse aqui Olha essa mordida aqui Ele fez meio que um caminho de mordida E isso atraiu as formigas, Mike Porque elas vêm atrás de açúcar E coletam açúcar Então esse açúcar que a gente está pegando Aqui agora, galera É o açúcar da formiga Porque ela pegou do bolo E por que ela veio pra cá? Porque o Jorjão comeu Derrubou o farelo E chama a atenção das formigas, né? Nossa, o Jorjão só traz confusão, hein, galera Tem uma formiga ali em cima Mas eu não consigo pegar ela Enfim, vamos deixar ela lá Mas, Mike A gente está no caminho certo, moço É um bom sinal Oi, caiu Olha Que certeira essa espadada, hein Ó, moço Pelo jeito é pra cá Tem um caminho aqui Com o Jorjão Ele comeu a madeira Você está de brincadeira, Jorjão Pelo amor de Deus O Jorjão come tudo Me e agora? Onde a gente pode ver? Ó, tem outro bolo ali na frente, moço E tem um sanduíche ali, ó Você acha que lá seria o lugar que ele estaria? Mano, sei A gente tem que subir No lugar mais alto pra ver Mas como a gente pode passar lá? Bom, aqui não tem como a gente subir Não tem aquelas ranhuras igual tinha ali Ah, Mike O único lugar é dentro do fogão, moço Mas não é uma boa ideia Mike, dentro do fogão é quente E você falou que dentro do fogão Abriga um monte de bicho Tipo rato E barato Não, não, não Vem cá, vem cá pra você ver Olha o que que eu vi ali Ah, Mike Eu estou com medo de olhar, hein Ai, meu Deus Está quente, moço Desce aqui, desce aqui, desce aqui Ai, ai, ai Pula, pula, pula Aqui, está mais frio Ok, a gente está no chão A gente está no chão, Mike A gente está no chão Eu vou ficar por aqui Ah, não, galera Barata, não Barata, não Não, 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 não Nossa, galera Eu odeio barata Vai, vai, morre, morre, morre Ok Ok Eu perdi um pouco do medo Desde aquele episódio, galera Onde a gente também teve que fazer a desfilização Quem conhece esse episódio? O título dele é Barata Gigante O nome do vídeo Confere lá Um dos episódios de filme leves aí Que a gente gravou um dos últimos, né, moço E lá A gente É o mais bonito episódio de todos Que tem um monte de inseto e rato e barata Senhor Tem muita coisa Vai, boa Boa Aí Ok, Mike Tem uma atrás de você Nossa, ruim, galera Quando essa barata pula e boa Ok Ok, mais uma Nossa, Mike Essa aqui está maior do que do último episódio Não está Está maior Mike, uma escada Vamos embora daqui, moço Vamos embora Vamos usar esse negócio aqui Para ir embora do fogão Galera, sinceramente Pensar que a gente estava vendo, Mike Esse local inteiro Em outra perspectiva Alguns minutos atrás, moço Sim Isso é muito doido Né Pensar que, tipo Esse pilar A gente não tinha percebido Que tinha essas ranhuras Que a gente podia subir Ou pensar que tinha barata Dentro do fogão Ou como que era uma furnace Por dentro Não mais Uma comida Você tem que ir lá Tem que chamar um Uma limpadora aqui Uma faxineira Para limpar essas filmes Meu Deus, hein Né Bom, Mike Subir aqui vai dar bem aqui, moço Então, para que lado Que a gente vai A gente usa o hanglader Para ir para lá Ó, vamos usar o hanglader Tipo naquela crafting table Ali, tá vendo Tô vendo aqui Ok, são dois baús ali Galera, uma crafting table Botei uma leve E uma pressure plate Eu vou na frente Depois você vai Para ver se dá Ó Vai Vai, vai, vai Mike Dá, não dá Pode vir Pode vir Pode vir Tô chegando, tô chegando Ei, Pek, socorro Que que é isso? Pek, tem abelha Tô chegando, Mike Cheguei, cheguei Tô te ajudando Tô ajudando Por que tem abelha aqui? Droga, droga Mike, cuidado Elas me envenenaram Elas colocam um poison em você Tô veneno Vai, vai, vai Acho que a picada dela Tipo meio que incha Como se fosse uma picada De uma abelha mesmo Ela funciona igual Mesmo agente pequeno Boa Nossa, Mike Eu peguei um pouco de mel aqui Por que tinha uma abelha aqui? Você não deve ver essa abelha Não sei, pra gente Eu comei aqui, ó Nunca vi essa abelha, hein Também não, hein Que bizarro Pek, vem cá Olha ali Você consegue ver? Deixa eu ver O Jorjão É o Jorjão E tem caramujo em volta dele E ele tá perto daquele sanduíche, Mike Então a gente tá no lugar certo A gente tem que ter um jeito de ir pra lá Ai Desculpado, moça A gente tem que achar um buraco Algum local Mike, Mike Aqui Não, aqui Boa Eu acho que o lugar é esse aí mesmo, Mike Pula aí Cuidado Ok, a gente tem que chegar lá perto do Jorjão rápido, Mike Será que aquele caramujo vai bater na gente? Caramujo não faz mal a ninguém Ah, não sei Esses bichos nojentos, hein Ai, Mike A gente não vai conseguir chegar lá com o hanglider Vamos tentar, moça Vamos tentar Se o Jorjão tamo indo Vem logo Tô indo, Jorjão Vamos Ai, não dá altura, moça Não consegui, não consegui Ok, ok Tem aqui embaixo Acho que aqui embaixo Tão mais escapatória Deixa eu vir pra cá Cuidado com o caramujo Cuidado com o caramujo O caramujo vem pra cima de você mesmo, hein Caramba, ele ataca mesmo, hein Né Ai, Mike Vamos limpar então essa região Moça, você tá com o antídoto aí, né Pra gente fazer o Jorjão voltar ao normal, né Sim, eu tô com o antídoto Só Meio que subir lá em cima e jogar Que a gente vai voltar ao normal Ok, beleza Tranquilo Então, vamo lá Pegando o último caramujo Jorjão, tamo indo, Jorjão Vamo voltar, Mike Volta pra lá Ok Espera aí A gente sobe numa ranhura Que eu vi que tinha aqui Droga, droga Esse caramujo surgiu de novo Timo, sobe, sobe, sobe Ok, vai, vai, vai Dane-se, dane-se Vamo embora Vamo lá Ok Mike, então a gente sobe pelas ranhuras Conversa com o Jorjão Mas vai ter caramujo em volta dele, tá Então derruba os caramujos em volta dele Galera, me salve Amor deus Caramujo aí Não tem medo de se ver Calma, Jorjão Vamos salvar você Vamos salvar você Vai, Mike Peguei aqui Tá limpo? Bom, tá limpo Tá limpo, hein Galera, meu amor deus Volta ao normal Acho que isso eu vou usar Alguma essas coisas Mas tem medo, galera Tem medo vocês também Meu amor deus Também tem medo Moço, vamo embora Do que o mais rápido possível Vamos lá, Jorjão Posso tacar Podemos tacar o antídoto Que vai fazer você voltar ao normal? Posso ir Pega lá que você tem Meu amor deus Vai logo, hein 3, 2, 1 E vai, vai Funcionou, moço Voltamos ao normal Caramba Tá certo Ah, né, Jorjão Que confusão que você meteu a gente, hein Né, nossa senhora Beleza Voltamos tudo ao normal, então Mike Peraí, peraí Que que é aquilo ali? Meu deus Eu vou embora Que que é isso? Uma barata gigante, peraí Ai, droga, droga Por que esse aqui voltou? Ai, Mike Pega, pega Pega Rebenta ela, rebenta ela Rebenta ela Vai, rebenta esse negócio Você tá maluco Tá bom Pronto, foi embora Foi embora, foi embora Como que o negócio desse gigante Tava aqui, Mike? O que aconteceu? Eu não sei, moço Eu não sei o que aconteceu Peraí, peraí, peraí Deixa eu pensar Calma aí Ai, Mike Eu já sei, moço Quando a gente tá com o antídoto Que fez a gente voltar O tamanho normal Talvez a barata Se estivesse próxima É, tipo De quando você tá com o antídoto Ele, sabe Explodiu no chão Vamos falar assim Entendeu? Fazendo com que ela Ficasse grande também, moço Caraca, moço Enfim Que confusão Mas foi legal, hein Foi legal ver aqui Como que a cozinha do Chimuleves É pequena Eu gostei bastante Você não sei você E rapaz, hein Eu tô de perspectiva, hein Olha só Né, agora eu tô vendo as coisas Tentando lembrar A gente passou pelos grilos ali O Hanglider aqui Ficou aqui em cima Desceu aqui, galera Passou por dentro Desses fogões Que tem barata Que a gente tem que limpar depois Subimos aqui em cima, Marcos A gente voou até aqui Que tinha daí Um ninho de abelhas aqui Nossa, o caramujo, Marcos É exatamente igual, moço No mesmo lugar Exatamente igual Rapaz, hein, galera Aí galera De TC fez esse mapa Moço E ficou muito legal, né Muito legal mesmo, galera Muito obrigado aí, TC Por ter recriado totalmente Uma cozinha do Chimuleves Em formato gigante Ficou muito legal mesmo Então parabéns A equipe TC Que fez outro mapa Muito legal, né Genial, né Mas é isso, galera O vídeo ficando por aqui Se você gostou desse O Chimuleves Já deixa aquele joinha E até mais, galera Tchau 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 Tchau